E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita de um pão de sal. Esse pão de sal, a casca dele é mais crocante, mas a massa dele por dentro, ela é fofinha. E também ele vai só três ingredientes. Água, farinha e fermento biológico seco. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você se inscrever no nosso canal, dá um like nos nossos vídeos e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí agora nós vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando 360 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu estou utilizando uma farinha de boa qualidade, que é o melhor para a gente trabalhar nessa receita. Estamos utilizando também 4 gramas de fermento biológico seco. Aqui nós vamos colocar o fermento biológico em um lado. E no outro lado, nós vamos colocar 7 gramas de sal. Porque eu estou colocando separado, primeiramente, os dois ingredientes, fermento e o sal. Para que o sal, ele não reaja em cima do fermento e o fermento perca a sua força. Agora sim, nós vamos iniciar a mistura desses ingredientes até ficar uma mistura bem homogênea. Então pessoal, já está uma mistura homogênea aqui. Agora nós vamos fazer um furinho aqui no meio da nossa massa. E vamos começar a acrescentar água. Aqui nós temos 230 gramas de água, o equivalente a uma xícara e meia de água. Nós não vamos colocar toda a água, porque nós vamos deixar essa massa ao ponto. Aí nós vamos acrescentando ao pouco. Mas o interessante é utilizarmos toda a água, porque é a água que vai fazer o diferencial no nosso recheio. O miolo do nosso pão, ele, quanto mais água, mais sofinho fica a nossa massa. Mas nós temos que deixar no ponto certo, ok? Então vamos lá. Vamos misturando bem. Aqui pessoal, a gente pode colocar mais o restinho de água. Agora como que já está bem absorvida a água aqui, nós vamos misturar manualmente essa massa. Procura a mexer somente com a das mãos. Por quê? Aí a outra fica livre para você segurar a bacia, para se necessário fazer outra coisa, uma mão já está limpa, ok? Vamos lá. Então pessoal, observem que a massa já está bem homogênea. Agora nós vamos formar uma bolinha aqui e deixar essa massa descansando durante 10 minutos, antes de iniciarmos a sova da mesma sobrebancada, ok? Então agora nós vamos deixá-la descansando durante 10 minutos. Então pessoal, depois desse tempo que nós deixamos a massa descansando, foi para farinha absorver toda a água, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa massa da nossa bacia, colocá-la sobrebancada e começar a sovar. Como que nós vamos sovar? Com a ponta dos dedos a gente segura a base dela e com a base da mão a gente empurra ela para cima. Aí o que a gente faz? Volta ela, vira ela 90 graus e abre novamente. Fecha 90 graus, abre novamente, levemente, fecha e agora nós vamos fazer esse procedimento durante 10 minutos para que a massa fique lisinha, ok? Vamos lá! Então pessoal, observem que eu não precisei polvilhar farinha sobre a bancada, olha, segurando com as pontas dos dedos e na hora que eu subo com ela, eu já volto formando uma bola, tá vendo? Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos formar uma bolinha com ela aqui, vamos colocar ela na mesma bacia, ela é bem elástica mesmo, tá pessoal? E vamos cobrir com um pano de prato e deixar descansando durante 60 minutos em lugar quente. Não seja no forno ligado, mas no lugar mais quente para que ela comece a desenvolver, crescer, ok? Vamos lá! Então pessoal, passado uma hora da nossa massa descansando, observem, agora nós vamos com as pontas do dedo, dos dedos, nós vamos tirar essa massa da bacia, olha aqui, ela fica pegajosa mesmo, e nós vamos deixar a parte mais lisa em cima da bancada, mas para isso nós podemos polvilhar um pouquinho de farinha sobre a bancada. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Com as pontas dos dedos, nós vamos abrir a nossa massa em forma de triângulo para a gente começar a formar o nosso pão, ok? Então vamos lá! Então pessoal, nosso triângulo já está formado, agora nós vamos começar a modelar o nosso pão. Vamos pegar a parte central da massa e vamos dobrando ligeiramente até o centro. Agora nós vamos pegar as pontas, ó, uma parte para cá, uma parte para cá, tá vendo? Agora, nós vamos enrolando a ponta superior e vamos enrolando, ó, e deixando a emenda para baixo, formando assim um pão. Ó, agora o que nós vamos fazer? Eu já deixei preparado uma assadeira, já untada com banha, aqui você pode utilizar o óleo ou uma manteiga, agora nós vamos colocá-la aqui, ó, vamos deixar descansando o nosso pão durante 30 minutos e voltamos com a nossa parte, na segunda parte da receita e também agora nós já podemos ligar o forno, pré-aquecendo o forno a 180 graus, ou seja, ele vai ficar 30 minutos pré-aquecendo, ok? Vamos lá! Então, pessoal, olha que maravilha que ficou a nossa massa! Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, com a utilização de uma lâmina, nós vamos fazer cortes sobre a nossa massa, olha que maravilha! para que? Que ela fique, ela abra durante o seu processo de assar, ok? Agora o nosso forno está pré-aquecendo, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar água numa, num tabuleiro por baixo do nosso forno, para que essa água crie vapor dentro do forno, porque para assar o pão nós precisamos de vapor. Aí nós vamos colocar de imediato esse pão nesse vapor e vamos pulverizar água sobre o forno também, ok? Vamos lá! Então pessoal, nosso pão está assando, ele já tem 10 minutos que ele está no forno, o nosso forno está a 230 graus, quando chegar a 15 minutos de assado, nós vamos tirar a travessa o tabuleiro com água de dentro do forno, porque aí ele vai começar a assar somente com o aquecimento, então não vai ter mais vapor, ok? Então vamos continuar. Então pessoal, passado de 40, 45 minutos, o nosso pão já está assado, agora nós vamos deixá-lo descansar para esfriar durante 30 minutos e voltamos com o resultado final da nossa receita, ok? Então pessoal, descansou, 30 minutos, está frio, agora vamos partir uma fatia do nosso pão, crocante, olha pessoal, olha que maravilha, fofinho, olha que maravilha, que maravilha, mais uma dica do cozinhando com morete, então pessoal, o que acharam da nossa receita, esse pão mais rústico, essa casquinha crocante, esse miolinho fofinho, ele é ideal para aquela sopa, aquele caldinho nessa época de frio, fica mais essa dica do cozinhando com morete, tá? olha aqui pessoal, que maravilha, olha, olha a casquinha mais rústica, é uma, é ideal, é ideal para aquela sopinha, aquele caldinho, ok? Fica mais essa dica aí do cozinhando com morete, e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, de dar um like nos nossos vídeos, e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, tchau, até a próxima!